Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje vamos falar sobre as minhas leituras do mês de novembro eu tô muito atrasada com o meu vídeo de leituras do mês mas eu quero trazer mês a mês certinho, separadamente pra eu poder até, depois, se quiser dar uma olhada no mês que eu li saber certinho o vídeo que eu fiz então, leituras do mês de novembro hoje pra vocês, vamos lá? Bom gente, eu sei que, né, já tamo aí 2023, e eu ainda tô aqui falando de coisas de 2022 que é um ano que eu já quero que tenha, enfim, passado, acabado por muitos motivos, por outros não, mas por muitos sim mas ainda eu venho aqui trazer notícias do ano passado O Bê! Então, as notícias do ano passado que eu ainda tenho pra falar pra vocês são as leituras do mês de novembro que eu realizei, tá? Pode ser que eu não lembre muito da história de algum deles mas tem aqui, ou em vlogs de leitura, ou vlogs de semanagem de leitura então vão estar aqui em algum momento, tá? Nos vídeos anteriores aí quem quiser saber um pouco mais, caso eu não lembre eu tento indicar qual livro tá, qual vídeo tá, mas não sei também, tá? Mas vamos lá, antes então, eu vou falar pra vocês quais são os livros gostaria de lembrá-los, que se vocês não são inscritos no canal ainda sejam muito bem-vindos clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo não esquece de ativar o sininho, porque ativando vocês recebem em primeira mão todos os conteúdos do canal, tá bom? Se gostam de vídeos de leituras, deixa aquele like e se for comprar qualquer coisa que exista à venda lá na Amazon esses livros, né, ou qualquer coisa os links ficam no box de inscrições e usando eles vocês me ajudam muito sem pagar nada mais por isso, tá bom? Então vamos lá Comecei o mês lendo a lista de convidados da Rebecca Sur minha segunda experiência com essa autora o primeiro livro que eu li dela foi daqui a cinco anos que eu gostei muito ele traz meio que um realismo mágico da mesma forma que traz aqui e aqui então a gente vai conhecer a história da Sabrina que está fazendo o seu aniversário de 30 anos daí ela vai se deparar, gente, basicamente com algumas pessoas sentadas ali na mesa pra comemorar o aniversário dela pessoas que já morreram pessoas que já saíram da vida dela eu acho que são cinco pessoas, se eu não me engano cinco pessoas, isso mesmo e aí essas pessoas estavam em uma lista que ela fez lá na adolescência dela que são as cinco pessoas que ela gostaria de ter um jantar enfim, de passar o momento junto e ela não vai entender por que raios aquelas pessoas estão ali existem pessoas que já morreram famosos, que já morreram que estão ali sentados com ela e a gente vai passar basicamente o livro todo relembrando algumas coisas ali do passado dela tá? e com isso também tentando entender por que que essas pessoas estão ali por que que elas estão reunidas qual o intuito dessas pessoas em específico estarem ali e ter esse realismo mágico pelo fato das pessoas já terem morrido estarem ali naquele dia especial pra ela no aniversário dela e é muito legal assim como daqui a cinco anos lá no finalzinho a gente não tem aquela coisa apesar de ser um livro que eu gostei muito eu gostei muito mesmo a gente não tem todas aquelas respostas que nós gostaríamos de ter tá? mas pra mim foi assim o essencial eu gostei muito eu falei mais dele no vlog de leitura aqui no canal no vlog semanal não foi vlog específico do livro mas gostei bastante de ter realizado a leitura mais um contato com essa autora eu sempre gosto desse toque de realismo mágico que as autoras colocam recentemente ali eu li Obrigado Pelas Lembranças que também falou de transfusão de sangue que trouxeram junto com essa transfusão memórias da pessoa que doou sangue eu gosto dessas coisas tá? então funcionou bem aqui eu achei muito legal e enfim o melhor amiga dela da Sabrina se chama Jéssica então teve aquela identificação também tá? gostei bastante indico pra quem gosta de romances pra quem gosta de romances de construção de personagem e também com aquele toquezinho de realismo mágico eu acho que vale a pena dar uma chance porque é bem legal depois peguei então Um Perfeitos da Christina Lauren que eu tinha falado aqui uma coisa que era sobre um casal mas não é são duas amigas tá? enfim é... esse livro aqui também foi maravilhoso eu devorei eu não peguei pra ler eu devorei esse livro porque ele é maravilhoso vai contar a história então de uma moça e de um cara que eles são respectivamente irmãos de... é como que eu explico? gente tá bom esquece ó, vai ter um casamento tá? e esse casamento é da protagonista não falo o nome dela aqui enfim ela vai casar com o cara tá? e ela tem uma irmã e esse cara tem um irmão e esses dois se odeiam tá? e basicamente então aqui o livro é super rapidinho vai se passar num clima muito gostoso de resort e esses eles vão casar e o buffet do casamento vai ser de frutos do mar acontece que eu acho que ela é alérgica a frutos do mar e ele não come comida de buffet é isso mesmo então os dois não vão comer essa comida porque enfim respectivamente não gostam ou não podem e todo mundo do casamento vai passar mal vai ficar com uma infecção alimentar menos os dois que não comeram e ela ganhou a noiva ela acabou ganhando de brinde lá a lua de mel dela acho que é onde que é meu Deus nossa gente eu não lembro eu não lembro de detalhes das histórias eu lembro só do geral principalmente quando já faz não sei bem que eu li e pra acabar não perdendo essa viagem porque tem o dia que você pode ir se você não for acabou cancelou ninguém vai ela vai acabar convencendo a irmã dela a ir então com o irmão do noivo tá bom a irmã dela é gêmea dela então assim tudo certo ela se passar pela irmã e o irmão do noivo ele tem o mesmo sobrenome então dá pra utilizar e eles vão acabar indo então e eles se odeiam como eu falei e eles tem uma relação muito estranha tá ele é bem peculiar assim com ela ela acabou tirando milhares de conclusões sobre o que ele acha dela de coisas do passado e aí eles vão acabar ficando juntos ali nesse nesse resort tá por bastante tempo e vão acabar se conhecendo melhor a gente sabe gente é muito clichê o que vai acontecer aqui mas a gente tem que lembrar que eles estão se passando por outras pessoas eles estão se fingindo de casados e vai acontecer algumas coisas bem estilo comédia romântica ali dentro porque eles vão acabar encontrando pessoas que não podiam estar encontrando naquele momento e depois que eles vão enfim é maravilhoso esse livro tá pra quem gosta de livro romancinho de verão que se passa em resort que se passa em lugar quente com sol praia piscina vai adorar esse livro tá eu devorei ele é super rapidinho de ler sem contar que tem partes ó que são mensagens cadê ó de texto então é super dinâmico tá maravilhosa essa leitura eu amei vocês precisam fazer essa leitura gente é muito gostoso pra quem quer uma leiturinha assim papum gostosa romântico engraçado pega esse livro que vocês vão adorar tá depois acabei lendo ratos de gordon reese eu sei que aqui é a história de uma menina tá que vive só ela e a mãe dela e essa menina vai acabar se mudando da cidade assim porque ela acabou sofrendo um bullying muito grande na escola lá no passado então elas vão acabar se mudando da cidade pra uma casa super afastada no campo assim pra ela recomeçar ela vai estudar em casa porque o bullying que ela sofreu foi além do normal acabou atingindo ela fisicamente tá de machucar mesmo e a gente vai acabar entendendo então esse isso a vida dela porque que aconteceu aquilo lá atrás e aí vai acabar que certo momento quando elas estão né nessa casa que é um pouco afastada vai entrar um ladrão nessa casa vai invadir a casa delas então e elas vão ter que acabar fazendo algumas coisas ali pra poder sobreviver a isso e ela por ter passado por tudo que ela passou na escola ela é muito revoltada assim então ela uma pessoa que fala ou faz alguma coisa de ruim pra ela ou pra mãe dela ela vai acabar reagindo de uma forma né e é tenso gente tá o livro é muito tenso ele é curtérrimo ele é superativo também tá ele é de 2011 lançado aqui pela intrínseca e pra quem gosta de thriller mais assim ele ele se passa somente em um um ambiente que é a casa lá que elas estão tá sai dali pouquíssimas vezes então a gente vai viver basicamente a vida dela com a mãe dela e a mãe dela sai pra trabalhar mas a gente vê o ponto de vista dela da história então é como ela fica o que ela faz em casa chega as pessoas pra dar aula pra ela os tutores eles vão embora então é toda essa rotina e também um pouco do de dentro da cabeça dela depois de uma coisa que elas vão ter que fazer ali e é e a paranoia que ela vai ficar enfim é muito bom gostei bastante tá de ter feito essa leitura eu lembro que eu tinha começado outra vez e acabei abandonando mas dessa vez eu fui até o final e gostei do resultado final foi legal e interessante de ler tá depois peguei o livro Nathalie e a sua vontade idiota de agradar todo mundo da Thalita Rebouças é um livro super jovem com clima natalino que vai se passar no Natal e aqui a gente vai conhecer então a história da Nathalie que ela descobriu que ela é é bissexual gente é bi eu não lembro se ela vai descobrir que não não minto ela vai descobrir que ela é gay e que ela vai precisar contar pra família dela então mas ela nunca encontra o momento exato porque cada Natal a gente vai se passar em vários Natais aqui tá em cada Natal acontece alguma coisa algum problema familiar ela acaba deixando de lado pra não trazer né uma notícia que pode abalar as estruturas ali da casa dela ela acaba deixando pra lá deixando pra lá mais um Natal mais um Natal sempre escondendo isso da família dela das amigas dela ninguém sabe gente só ela e o terapeuta dela e aí vai chegar o momento que ela vai contar como vai ser pra ela viver isso será que é isso mesmo que ela é será que ela se vê mesmo assim será que ela precisa de algumas experiências pra descobrir se é isso mesmo que ela quer que ela é enfim é um livro gostosinho tá pra quem é jovem não é oh my god enfim tá mas enfim foi uma experiência também rapidinha a narrativa da Tarita é rapidinha mas é bem infantil tá gente pra quem não gosta muito de livro infantil talvez não vai gostar tanto eu achei bem ok só ok nada demais tá depois peguei Bolo Preto da Charmaine Wilkerson não sei se eu vou lembrar muito dessa história eu lembro que eu gostei eu acho que vai contar a história de uma mulher isso lembrei são dois irmãos que eles não conversam há algum tempo já eles não se falam e a mãe deles acaba morrendo e eles vão ter que então se unir pra fazer a leitura ali do testamento o advogado vai chamar os dois irmãos porque ele quer mostrar uma fita que a mãe deles deixou com uma história lá no passado sobre ela e que ela morreu mas ela queria que eles soubessem da história e vai envolver tudo vai envolver meio que a receita desse bolo preto que era uma tradição familiar deles ali que todos usamos eles comiam juntos esse bolo e enfim é isso tá é cheio de 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 como é que fala de mentiras sobre o passado dela a vida que eles conheciam da mãe e do pai deles não é nada do que parece ser tem muitos segredos lá de trás que eles não faziam ideia que existiam sabe e isso também vai meio que ajudar na reaproximação desses dois irmãos que eles estão sem se falar por conta de alguns acontecimentos ali algumas discussões que eles tiveram entre si e e é isso tá eu gostei eu não lembro muito como eu falei eu tô até vendo aqui que a Taylor Jenkins falou umas coisas ótimas sobre o livro mas eu lembro que quando eu tava lendo eu tava gostando a narrativa super rapidinha porque os capítulos eles são narrados por cada um ó e é bem rapidinho acaba rapidinho então acaba ficando fluida a leitura mas eu lembro que no geral assim eu gostei só que pra falar pra vocês assim exatamente eu não lembro tá mas é isso eu lembro que eu gostei e passou depois gente peguei esta HQ fofíssima do Arlindro Arlindo desculpa Arlindro é adorei tá não tem muito o que falar a história do Arlindo que ele vai se descobrir gay só que o bairro dele é aquele cara super preconceituoso super machista com falas machistas que não aceita que o filho dele tenha enfim comportamentos frescos digamos assim e como vai ser pra ele se entender também se aceitar ele vai conhecer alguém que vai acabar despertando algumas coisas nele e será que ele vai chegar a contar pro pai dele que o pai dele um dia vai aceitar ele então a gente vai viver junto do Arlindo isso né essa dúvida de se ele algum dia vai ser aceito ele tem muito isso também de ser aceito pelas pessoas de como será que é gente eu tô com umas ó eu queimei metade o braço metade não metade sim ai Jesus e é maravilhoso gente o traço é lindo as cores são lindas e vale muito a pena eu ouvi falar que não tem mais pra vender nessa edição de capa dura uma pena porque é lindo Arlindo é lindo tá e vale muito a pena eu vi que agora só tem na capa mole mas também vale a pena pra vocês conhecerem a história tá depois gente eu peguei o livro estupidamente apaixonados que é o terceiro livro do clube do livro dos homens tá essa protagonista aqui ela participa do segundo livro por conta de uma denúncia lá de assédio ao patrão que acontece lá no segundo livro ela acaba participando e nesse livro a gente vai conhecer a história dela como ela ficou depois da denúncia ela acabou abrindo um café pra ela e ela vai conhecer quem que é o cara meu Deus o Noah Logan que é um menino da época lá do outro livro do primeiro do segundo livro da série que ela acabou fazendo bastante amizade depois da denúncia e eles ficaram melhores amigos só que claro que é aquela coisa French Lovers eles são melhores amigos que vão acabar se apaixonando e é isso gente não tem muito o que falar ela vai acabar descobrindo uma coisa sobre enfim a família dela e ele vai ajudar muito nesse momento ali da vida dela vai acabar ajudando ela muito nesse momento da vida dela sobre essa descoberta sobre algumas escolhas que ela tem que fazer é muito bom eu gostei bastante eu vi que agora em 2023 já vai lançar o quarto volume da série e é isso eu estou ansiosa eu gosto mas é é o que eu fico pensando assim ó quando a gente demora um pouco pra vir falar sobre alguns livros é que alguns livros a gente lê adora ali no momento que a gente tá lendo e depois que acaba meio que a gente esquece olha que triste né é porque a gente também lê tanta coisa né eu li depois daqui eu acho que mais uns 10 livros então assim querendo ou não acaba que a cabeça vira mas é isso por isso que é bom a gente fazer nos vlogs de leitura pra gente falando no momento que a gente tá lendo sobre o que a gente tá achando os sentimentos naquele momento porque as vezes a gente termina o livro aí depois demora pra gravar uma resenha que seja vai sentar aqui e vai tipo hum e aí que que era o livro na época nem lembro nem o nome dos personagens a gente lembra tá e por último e por último ali flores feitas de espinhos da Gina Chan que é um livro que eu recebi em parceria com a editora Roco é uma fantasia muito legal que vai contar a história da como é o nome dela meu Deus do céu Violet que ela é uma como é que fala que ela é evidente tá ela vai acabar se tornando então a vidente do rei depois de salvar a vida do filho do rei lá atrás lá no passado meio quando eles eram bem jovenzinhos ela vai acabar se tornando a vidente do rei só que ela é uma vidente que não é muito confiável não tá gente ela acaba meio que sendo uma vidente meio mentirosa ela vê previsões da vida das pessoas e ela vai acabar tendo uma premonição de que o rei o príncipe desculpa vai encontrar o amor e depois disso pode acontecer uma tragédia com ele basicamente isso só que antes eu não consigo a gente falar quando tem gente aqui em casa e antes a vidente anterior viu uma previsão que era meio que uma que ia ter uma maldição na vida dele e depois veio essa vidente com essa previsão que ele poderia ser salvo então encontrando o amor ali se tornando o rei e ele vai partir aí numa missão pra alguns lugares mas ele vai voltar e ele não vai ter encontrado o amor tá e todo mundo vai questionar ela tipo ué como assim você não falou que ele ia encontrar o amor e vão acontecer várias coisas tá depois disso tem algumas batalhas aqui algumas traições e eu não posso contar muita coisa também porque acho que fantasia é bom a gente sem saber muita coisa né mas eu senti acho que pelo título quem lê aí vai entender que é meio que baseado em um conto de fada que eu não vou falar qual porque pode ser que né eu esteja enganada mas eu senti que foi baseado sim tá tem feéricos aqui tem fadas eu achei muito legal que quando existe os bailes e todos ali enfim todas essas coisas de contos de fadas né de fantasias existe as fadas que enfim jogam os feitacinhos dela pra fazer o vestido bonito e aí também a pessoa faz conta que não sabe dançar ela dá um sapato mágico que faz com que a pessoa saiba dançar lá no baile eu gostei bastante dessa coisa toda que me remeteu muito aos contos de fada né Cinderela principalmente que é o mais clássico que a gente vê que literalmente passa por um banho de loja não né um banho de fada pra se tornar aquela maravilhosa que ela é lá no baile e eu gostei muito tá vai dar muita pena também não sei quando vai ter continuação eu acho que a autora nem começou a escrever se bem que eu achei tá o final ali tem o último capítulozinho ali você fica tá uma continuação mas dá entender as links fecha mas vai ter continuação tá e é isso gente que eu li então no mês de novembro vou ter que encerrar por aqui não vou poder gravar mais nada porque né enfim espero que vocês tenham gostado conta pra mim aí se vocês já leram alguns desses livros o que vocês acharam desculpa que alguns livros faltou um pouco de porque eu realmente esqueci tá e é isso gente beijinho tchau